Oi gente, no vídeo de hoje eu vou falar sobre uma coisa que vocês sempre pedem e nunca dá tempo de fazer, eu acabo esquecendo mas eu vou falar sobre comprinhas, eu vou falar de umas comprinhas que eu fiz na liquidação da Zara Home, de outras lojas e comprinhas pra casa mesmo, não vou falar de moda, não vou falar de roupa, vou falar só de coisinhas fofas que eu comprei pra minha casa então eu espero que vocês gostem da vida Bom, eu vou começar pela Zara Home, quem não é aqui de São Paulo, não sei se já tem Zara Home em outras cidades do Brasil mas assim, por exemplo, aqui em São Paulo a gente só tem acho que em dois shoppings, três shoppings tem no shopping JK, no shopping Iguatemi e no Cidade Jardim e aí eu não sei no resto do Brasil se tem no Rio de Janeiro, se tem em Santa Catarina, eu realmente não sei mas assim, é uma loja que eu amo muito, é uma loja que tem coisas muito diferentes porque pra quem viaja muito sabe que aqui no Brasil não é tão comum achar peças pra cozinha, peças pra casa tão diferentes sem custar uma fortuna então a gente tem algumas lojas de design que são bem mais caras mas enfim, todo mundo gosta de pagar um pouco menos, né? eu não vou falar que a Zara Home é uma loja barata porque não é mas assim, contando com o dólar direito que tá hoje e com a variedade de coisas que eles têm, eu acho que tem muita coisa que compensa ainda mais quando estão em liquidação então, e a Zara Home entrou em liquidação junto com as outras lojas já tem um, não sei, acho que no começo do mês e a liquidação da Zara Home como que é? não sei se vocês já sabem ou não mas assim como várias outras lojas eles começam com liquidação de 20% ou 40% e depois aumentando esse desconto então se não, assim, de repente se uns 20% ou 40% o pessoal for comprar tudo acaba e acaba, não tem mais o que fazer mas esse ano, tô vendo que é diferente dos outros anos tá sobrando muito mais coisa então começou com a liquidação de 20% ou 40% aí já foi aumentando, enfim tem que ter sangue frio pra falar assim não vou comprar de primeira algumas coisas eu comprei de primeira porque eu sabia que não ia sobrar mesmo mas outras coisas que falavam assim ah, tem bastante coisa, não vai acabar o pessoal tá em crise, ninguém vai comprar muita coisa então eu esperei essa terceira já tá na terceira level de liquidação acho que talvez, sei lá, lá pra semana que vem ou na outra, cabe então tem coisas que eu paguei bem mais barata eu vou mostrar as últimas compras essas que eu comprei mais baratinhas eu comprei esse bule aqui que eu achei a coisa mais fofa esse bule em homenagem à minha sogra que ela odeia sapo então é um bule cheio de sapo brincadeira mas é um bule que eu amei o formato dele vocês sabem que eu amo bule, amo xícara e quando eu vi esse daqui eu fiquei louca eu, quando eu vi ele a primeira vez ele custava R$179,90 aí veio a primeira liquidação que ele custou R$169,00 ainda caro, né, tal aí semana passada eu fui lá ele tava por R$129,00 eu falei, gente, tá caro ainda eu sei que esse negócio vai baixar tinha alguns lá eu falei, não vou comprar peguei e levei até o caixa eu falei, ainda não vou comprar e aí eu fui na loja de novo e ele está R$79,90 e ainda tem vários lá na loja e eu achei a coisa mais fofinha ele tem a tampinha pode levar no micro-ondas na lava-louça e ele tem essas perninhas que são muito fofas e eu também comprei a xícara dele a xícara custava R$79,00 e eu acabei pagando R$29,00 e ela tem o mesmo formato do bule olha que coisinha fofa então pra quem pergunta se eu tenho um jogo de cada não, gente eu não tenho jogo de cada porque eu gosto de ter louças diferentes desde pequena eu sempre gostei de ter peça diferente então, sei lá desde que eu saí da casa meus pais eu comprava um copo de cada uma cadeira de cada eu gosto de ter coisa diferente fazer composição porque eu acho que dá uma sei lá, dá um estilo, né e aí esse daqui eu comprei só o bule e a xícara e pra usar misturado com as outras coisas ou quando normalmente só eu tomo chá o marido não toma muito chá em xícara e tal se ele toma, ele toma na caneca e aí eu comprei pra mim e eu achei a coisa mais fofa do mundo esse jogo mas xícara eu comprei essa daqui essa daqui custava R$49,90 ela foi pra R$39,90 R$29,90 e aí eu paguei R$19,90 e eu adorei o formato dela ela é tipo uma caneca com uma xícara porque, né ela lembra uma xícara ela lembra taça de sorvete ela tem uns desenhos azuisinhos aqui bem clarinhos ó, os preços dela eles vão etiquetando, etiquetando, etiquetando em cima da outra e o bom é pagar o mais barato possível então essa daqui foi R$19,90 eu também comprei essas colherinhas aqui eu só peguei duas mas na verdade é um joguinho com quatro essa eu não achei muito barato porque sei lá eu paguei R$49,90 era R$100 era R$99,90 então foi, pô 50% de desconto mas eu comprei já logo no começo da liquidação na verdade na segunda etapa porque eu sabia que ia acabar e realmente acabou e eu achei ela muito fofa então eu comprei o jogo vem quatro colherinhas tem uma outra lá que ainda ta R$49,90 mas elas são maiores eu também comprei esse porta doce sanduíches ou o que for que não é lindo, gente nossa, eu to apaixonada eu amo eles chamam isso aqui de porta petit four coisa assim eu amo esses pratos eu tenho vários eu tenho uns menorzinhos e eu não tinha nenhum com três andares e esses aqui eu falei, vou comprar sei lá para ser fruteira ou quando vem gente em casa para você servir que aí você pode servir docinho, salgado, misturado pedaço de bolo enfim, dá para variar com ele esse daqui ele custava R$199 e aí na segunda na terceira etapa da liquidação eu paguei R$103 são os três pratos ele é bem grandão ele é maior do que o que eu tenho e para guardar é só desmontar as hastes dele coloca o prato em cima do outro vai na lava-louça já lavei na lava-louça então é bem bem tranquilo na Zara eu também comprei este globo lindo esse aqui eu tinha dado um para minha mãe quando ele custava o preço cheio dele ele custava R$219 e aí eu paguei ele foi para R$219 ele foi para R$203 acho que é R$159 e aí eu paguei R$99 e esse globo aqui ele é meio velhinho ele parece velhinho enferrujado e ele não tem os nomes dos países nada ele só tem pontinhos mas eu acho super bonito para decoração eu gosto dessas coisas mais antiguinhas e eu achei que foi porque esse foi ótimo porque eu estava doida por ele na Zara eu também comprei essas almofadas lindas daqui de pelo de pena de pelo essa daqui ela é eu não sei que material esse aqui é tipo um chantum eu não sei que tecido esse aqui mas ele é um tecido meio áspero mas ele tem um leve brilho e tem essas peninhas em volta essa daqui ela estava R$129 aí foi para R$100 e pouco R$90 e pouco e eu paguei R$69,90 e diferente das outras que tem só a capa essa daqui veio almofada já com enchimento porque ela não é de zíper para você colocar e aquela coisa assim se sujar você está ferrada porque eu não sei como que vai lavar essa almofada por causa das penas tem que ler aqui tem que lavar seco enfim vai dar um trabalhinho mas espera que não suje sabe e essa daqui eu comprei duas dela para colocar na minha cama aí tinha branca tinha outras cores lá eu achei ela tão linda estava voando pena para todos os mantelados temos brigas de galinha outra coisinha que eu comprei achei muito fofo foi esse joguinho aqui esse joguinho eu comprei naquela loja que se chama Suki Suki não sei como é que fala aquilo é uma loja de decoração meio indiana que tem no shopping JK tem em outro shopping tem no shopping aqui em São Paulo tem no marketplace acho que é acho que é só não sei talvez tenha mais mas eu conheço essas duas só e é um joguinho de lata para você colocar o que quiser então por exemplo o jogo veio um grande um médio e um pititico e aí eu comprei dois joguinhos e esse aqui o pititico está lá e eu estou guardando o chá aqui dentro eu compro os chás a granel e aí eu estou guardando aqui dentro cada chá em uma latinha gente esse chá é o roibos caramelo da tal chá esse chá é muito bom e aí eu comprei essas latinhas e eu estou guardando cada uma tem um chá dentro e essa daqui acho que custava 89 reais ou 90 reais sei lá no final o jogo saiu acho que 19 reais cada joguinho foi muito barato e elas são coisas mais fofas ó elas são chinesas e elas são lindas eu amei e agora as últimas comprinhas de cozinha que não foram em liquidação mas eram coisas que eu estava precisando essa jarra aqui as duas são da tal chá aliás quem não viu a tal chá a gente fez uma parceria eu fiz um publi com eles um mês passado ou outro mês eu vou colocar o link aqui embaixo que por conta do publi a gente fechou uma parceria que todos os leitores tem 10% de desconto então quem for na tal chá ou quem quiser comprar no site deles é só colocar o cupom make up atelier ou ir na loja e falar só leitura do make up atelier que eles já dão 10% de desconto tanto nas peças nas louças ou nos chás para levar para casa e essas daqui são de lá essa daqui ela é uma jarra que eu precisava muito porque eu não tinha nenhuma jarra para chá gelado que tivesse um infusor junto como que funciona essa jarra ela tem aqui um infusor tá então assim ela não é indicada para chá verde e chá preto por exemplo por quê? porque o chá verde o chá preto o chá branco o chá da camélia ele eu vou colocar aqui um vídeo sobre chá se vocês não entendem muito de chá eu vou colocar aqui um vídeo que eu contei sobre chá então os chás os chás mesmo eles se você tem que colocar infusão e depois você tem que tirar porque senão ele vai ficar amargo então essa jarra é para infusão o que é infusão? é chá de vai camomila roibos maçã qualquer outra coisa que não seja a folha do chá verde, preto, verde branco etc e essa jarra é muito legal porque você coloca aqui sei lá o roibos coloca o ou o chá doce amêndoas que eu achar que eu mais amo coloca aqui um pouquinho de água quente então você coloca aqui o chá coloca a água fervendo assim de não tão fervendo água na temperatura certa aqui e completa depois que deixou sei lá quatro, cinco minutos que é de acordo com cada chá você completa com água gelada e gelo aí você vai colocar a tampa que ela tem esses furinhos tá vendo? você vai colocar a tampa aqui e na hora de você servir o chá ele vai ficar aqui dentro então você não sacou ele já fica pronto pra você servir e tem acho que é um litro ou um litro e meio acho que é um litro e meio essa daqui e eu achei ela muito muito legal porque isso daqui eu não tinha e ela tem um design bonito ela é verdinha tem outras cores lá então essa daqui é legal pra quem quer chá gelado ou água saborizada de repente você quer fazer aquela água com canela com limão pra deixar no verão deixa aquela água com aquelas frutas aparecendo assim essa jarra é legal pra isso também e essa daqui é outra que pode ser pra chá gelado ou chá quente essa daqui eu achei tão linda esse dia eu fiquei louca não aguentei deixa eu abrir ela ela vem com esse saquinho aqui de neofrenio ó ela vem com esse saquinho aqui que esse saquinho é se você quiser manter o chá quente tá então ela é de vidro e eu escolhi ela porque ela tem a Audrey Hepburn estilizada e não é a coisa mais linda eu achei muito fofa eles tem xícara e latinha também dessa linha e essa aqui eu amei e aí ela é um vidro duplo tá então não vai esquentar a mão ela vai preservar o calor ou o frio e aqui dentro ela é bem legal ó ela já tem um infusorzinho então você vai colocar a infusão aqui rosqueia ele põe o enfim o chá que vai fazer a infusão mais uma vez se for chá verde ou chá preto você vai deixar o tempo depois tira e deixa lá se for um chá de uma infusão você pode deixar no vidro tranquilamente que não tem problema então você coloca o chá coloca a água deixa aqui aí veda a tampa veda bem vai fechar bem e se você quiser deixar gelado você deixa ela aliás acho que isso aqui mantém o gelo também né acho que ele mantém a temperatura gelada ou quente é gente acho que eu tô ficando louca se você não quiser que a áudio apareça e quiser manter a temperatura é só colocar ela na bolsinha ela é bem justa é até difícil de colocar porque ela é de neoprê aí você coloca aqui e veste olha que pesada e carrega ela pra um lado pro outro deixa no escritório e tal essa eu achei muito muito bonitinha e acho que foi isso bom, essas foram as comprinhas pra casa que eu fiz eu também comprei um joguinho de prato e de potinho da Tânia Bulhões que também tem umas louças maravilhosas quando eles entram em liquidação eu sempre compro alguma coisa porque por exemplo o jogo de prato era 300 reais e saiu por 100 acho que 100 reais 109 reais mas eu nem vou mostrar aqui porque eu já mostrei esse jogo no vídeo que eu comprei acho que foi na Black Friday acho que foi na Black Friday que eu comprei os pratinhos e comprei as xícaras e depois comprei eu comprei um monte de coisa e aí eu vou colocar o vídeo aqui também ou aqui ou na descrição do vídeo se você não estiver enxergando o vídeo vai estar aqui na descrição do vídeo das louças que eu comprei porque eu comprei mais um jogo eu já tinha comprei mais um então a Tânia Bulhões é outra lógica eu amo comprar louça coisinhas fofas assim quando tá em liquidação porque eles tem umas coisas muito bonitinhas e foi isso bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo me siga se inscreva aqui no canal pra não perder nenhum vídeo e me siga nas redes sociais é Makeup Atelier em todas as redes sociais se vocês quiserem ver mais receitas comidinhas faz tempo que eu não posto mas já tem bastante coisa lá no meu outro blog spicevanila.com.br tem um monte de receitinha tem tour pela minha cozinha que tem muita gente curiosa que fala não é tour é um post com fotos da minha cozinha que o tour talvez eu faça quando a gente vai mudar algumas coisas na cozinha talvez eu faça depois mas enfim tem um post lá que tem bastante foto já dá pra ver alguma coisa e lá tem as receitinhas tem mais coisa de cozinha e tal se vocês quiserem ver alguns vídeos novos deixem aqui nos comentários e é isso beijo e até a próxima Tchau! 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 Tchau!